Música Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça do meio da tarde do brumo e do azul A azul era a pele de ju, era a pele da tarde A tarde do brumo e do azul, a pele de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça do meio da tarde do brumo e do azul A azul era a pele de ju, era a pele da tarde Seus olhos acusam a tarde da tarde do brumo e do azul A pele de ju, a pele de ju, a pele de ju A pele de ju, era a moça mais linda de toda cidade Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Cabo de ju, era a pele da tarde do brumo e do azul A hometown do brumo e do azul, o azul foi dividido Soraneão te deslistado Ai, teu cheiro e meu lençol Desço pra luz, sinto saudade Hago a seu paz, eu sou o caçador Olhe a dor, eu venho Ai, teu cheiro e meu braço, eu gosto Tem que seguir, depois de tudo ainda ser feliz E já não há caminhos pra aguentar E o que é que a vida fez da nossa unidade E o que é que a gente não faz por amor Mas quanto faz pra me esquecer de esquecer do meu O meu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é quebrou sempre mais Da minha estrada que pode ser o mar Agora vem pra dentro do vento Vem e pensa, vem e se fim Vem e dá, Alex Eu quero sentir mais amor pesado Sobre o meu Vem, meu amor, vem e me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Alô, Mão votes Consegui feliz Pois de tudo ainda ser feliz E já não há caminhos pra voltar E eu venho a pergadar E na vida fez da nossa unidade E o que é que a gente não faz por amor Mas tá pedindo feste Já me esqueci de esquecer, porque Que eu não seja o meu melhor prazer O meu destino é querer sem mimar A minha estrada corre no seu mar Agora eu venho a ver meu bem É diversa, vem sem fim, dentro de mim Eu quero sentir o seu corpo no exato Sobre o meu bem Vem meu amor, vem na minha braça devagar E me veja e vai te esquecer Agora eu venho a ver meu bem Vem de peça, vem sem fim, dentro de mim Eu quero sentir o seu corpo no exato Sobre o meu bem Vem meu amor, vem na minha braça devagar E me veja e me praxe e vai te esquecer Mas ali dá Música Prazer